A Rúlia, o Rúlia é o melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. A Rúlia é o melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. A Rúlia é o melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. A Rúlia é o melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. A Rúlia é o melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. A Rúlia é o melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. A Rúlia é o melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. A Rúlia é o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. A Rúlia é o gol. A Rúlia é o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. O melhor do mundo, que tem nada de deixar o gol. Obrigado.